Primeiro treino do dia aí, ó, treps, peito, peitoral, um, dois, três, sempre olhando para frente, nada olhando para o lado, quatro, cinco, seis, sete, para que é isso, alterado? Peito, peito e costa lá, costa, eu estou cabendo, menino, 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 é de foco não, cara, agora aqui, ó, um, já correu para o outro, pessoal, um, dois, Adominal Isso aqui já é outra fita, treinei peito, braço e defibra, agora eu vou treinar, é, o que mesmo que eu vou passar? As coxas, quase que eu esqueci, treinar as coxas, grosso e semifini e baixa, caralhinho, que liga Amanhã concluído, vou pegar o elevadorzinho aqui agora, que eu estou todo doído, músculo sério, atleta, que liso, elevador, vou passar, que desumildade, sigo muito Tá pegando não, só correu